Pelo título, você já viu que vamos falar de Python. Mas antes de começar, olha só que curioso. Se você pesquisar no Google por linguagens de programação para 2021, você vai entender por que que Python é uma tecnologia tão importante hoje em dia. Olha, nos dez primeiros links que aparecem na pesquisa, todos são ranks das linguagens de programação mais recomendadas, mais utilizadas. E Python aparece em todas as listas. Em três listas, Python aparece como a segunda linguagem mais importante. Em quatro dessas listas, Python aparece em primeiro lugar. Se você já programa em Python, será que você conhece todas as possibilidades dele? Olha, são tantas as possibilidades que nesse vídeo eu preparei até um mapa. Se você já programa em outra linguagem, também vai se interessar por esse vídeo. Olha, Python pode não passar a ser a principal linguagem para você, mas com certeza ela vai complementar muito o que você faz. E se você nunca fez programa de computador, te garanto que esse vídeo também te interessa. Você vai fazer o seu primeiro programa ainda hoje. Vai encarar o desafio? Seja muito bem-vindo ao Brincando com Ideias. Esse é o canal onde você aprende sobre tecnologias. E não apenas para usar, mas principalmente para criar, para transformar as suas ideias em realidade. Eu sou Flávio Guimarães, formado em ciências da computação. Sempre trabalhei com criação de tecnologia em toda a minha carreira. E para compartilhar esse mundo fantástico, eu criei o canal Brincando com Ideias e os cursos Arduino.net e Robótica.net. Tudo para você se divertir e aprender brincando. E com parceria com a Petrobras, estamos fazendo esta série maravilhosa, chamada Caça ao Tesouro Tecnológico, Powered by Petrobras. Em cada vídeo dessa série, você fica sabendo sobre uma tecnologia top e procura pelo código Petrobras que fica escondido. Pessoal, esse código fica escondido aqui nesse vídeo. Olha, em algum lugar, em algum momento. Fique ligado. Então você vai juntando esses códigos criptografados que te darão acesso a quatro chaves secretas. Os primeiros que tiverem essas quatro chaves vão ganhar um prêmio dos sonhos. Se você ainda não assistiu o vídeo de explicação dessa Caça ao Tesouro Tecnológico, olha, aqui em cima você tem um link direto. Não deixa de assistir esse vídeo pra saber como participar. E vem procurar esse tesouro com a gente. Topa? Você tem certeza que quer aprender Python? Olha, se você quiser explosões de ideias na sua cabeça, então vem comigo! A gente pode fazer tanta coisa com Python, pessoal, que eu resolvi fazer um mapa pra gente não se perder. Eu vou deixar o mapa aqui um pouquinho na tela toda, pra você dar um print se você quiser. Assim fica aí como uma referência. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o que está aqui no mapa. No final eu vou trazer uma surpresa bem legal, tá? Fica ligado. Vamos começar falando sobre onde o Python é utilizado. Ou seja, vamos ver para que o Python serve. Olha só, hein? O Python é sim utilizado em muitas aplicações profissionais. Se alguém quiser se tornar um desenvolvedor profissional Python, é sim uma linguagem muito indicada. Eu vou começar falando do uso menos importante e aí a gente vai indo para o mais importante, ok? Em sétimo lugar, pessoal, temos o Python como linguagem para desenvolver jogos. E olha, aqui a gente começa a entender por que que o Python é tão relevante. O Python tem uma comunidade gigantesca no mundo, com programadores criando e atualizando sempre coisas para facilitar a nossa programação. No caso de programar jogos, podemos usar um módulo chamado PyGaming. Primeiro, o que é um módulo no Python? Então vamos começar por aí. Módulos ou bibliotecas são programas prontos para fazer coisas básicas que nós precisaríamos programar para fazer o que queremos. Se quero desenvolver um jogo, imagine que eu precisaria programar todos os detalhes de funcionamento dos joysticks, do som, do vídeo, de comunicação com a internet. Por exemplo, quando o botão do joystick for apertado, eu quero que faça uma coisa no meu jogo. Até aí, tudo bem, certo? Mas quando esse botão for apertado junto com o outro, então eu quero que ele faça outra coisa no jogo. Reparou a quantidade de coisas e detalhes que a gente precisa programar? Eu teria que criar programas para identificar todos esses detalhes. O computador não adivinha nada, pessoal. Tudo o que ele faz é porque foi programado para isso. Outro exemplo é com o som do jogo. Eu precisaria programar todo o funcionamento do som do computador, de um console de videogame, do celular. Cada equipamento tem suas características próprias de funcionamento de som. Então, imagine só, se eu quiser tocar uma musiquinha lá no início do jogo, coisa muito simples. Eu precisaria criar programas diferentes para cada tipo de equipamento que eu quero que o meu jogo rode. O bacana do Pygame é que ele funciona em praticamente todas as plataformas e sistemas operacionais. E assim como o próprio Python, ele é gratuito. Só é legal lembrar que o Pygame não é o mais recomendado para desenvolvimentos profissionais de jogos, tá? Existem outras linguagens e ferramentas que os profissionais utilizam mais para criar games, como o Unity, que utiliza a linguagem C Sharp, e o Unreal, na linguagem C++. Que, aliás, se você quiser aprender C++, eu te indico o curso de arduino.net. Lá você aprende a programar em C++ e desenvolve a sua lógica de programação. É um excelente passo para quem quer se tornar um desenvolvedor profissional de videogames. Voltando para o Pygame, se você quiser brincar e desenvolver os seus primeiros jogos de forma fácil, é uma excelente dica. Inclusive, ele é usado em escolas de ensino fundamental e médio. Fica a dica. Em sexto lugar, pessoal, nós temos o Python usado na programação de embarcados. O que são esses embarcados? Olha, um excelente exemplo é essa plaquinha aqui, chamada Raspberry Pi. Essa plaquinha aqui, pessoal, é um computador que foi criado para ser programado em Python. E, além do que qualquer outro computador pode fazer, o Raspberry pode controlar equipamentos eletrônicos ligados a ele. Por exemplo, você pode criar robôs de verdade com o Raspberry, e você mesmo vai programar o seu robô. Então, com o Python, você pode ligar ou desligar equipamentos, motores, pode ler informação de sensores, coletar dados, automatizar alguma coisa. Além do Raspberry, também é possível programar placas mais simples e baratas, que não são tão sofisticadas como um computador, mas também são programadas. Essas placas possuem um chip chamado de microcontrolador, como o Arduino, o ESP32, STM32, Pyboard e outras placas. No caso do Arduino, o Python não é usado para programar a placa diretamente, mas é possível usar algumas bibliotecas para comunicar o Arduino com o computador. Então, você programa o computador e esse programa vai controlar o seu Arduino. Uma boa biblioteca para isso é a biblioteca Firmata. O Arduino é bem mais simples e indicado para principiantes. Fica a dica do curso de arduino.net para você entrar nesse mundo da robótica, da internet e das coisas. Para o ESP32 e alguns similares como o STM32 e Pyboard, como eles têm mais memória que o Arduino, foi criada uma linguagem baseada em Python, chamada MicroPython. Ela procura ser o mais fiel possível ao Python. E com ela, você programa as placas diretamente. Ou seja, você carrega o seu programa na placa. Mas atenção pessoal, essas placas são mais complexas. E eu não sugiro para principiantes. Para você não ficar aí quebrando a cabeça, comece pelo Arduino, tá bom? Resumindo pessoal, com os sistemas embarcados, você pode criar soluções de internet das coisas, criar automações como automação residencial ou até industrial. Esses são só alguns exemplos. Em quinto lugar, nós temos o Python aplicado na programação para desktop, ou seja, desenvolvimento de aplicativos para PC. Aqui, o Python ainda não é uma das principais linguagens. C++, Java, C Sharp, são linguagens mais utilizadas por profissionais. Mas se você precisa fazer alguma aplicação pequena e simples, Python pode ser uma excelente escolha. O pacote Techinter é muito legal para facilitar a programação de janelas, botões, essas coisas muito comuns em aplicações de desktop. E, olha, também é gratuito. PyQT é outra biblioteca bem interessante para nos ajudar nesse tipo de desenvolvimento. Ela já vem com muitos componentes prontos, além de janelas e botões. Se você precisa de uma aplicação um pouco mais elaborada, com mais interação, o PyQT é uma excelente dica e com a boa notícia de que ele também é gratuito. Nós temos o desenvolvimento de scripts ou rotinas automáticas. Por exemplo, você recebe um pendrive com milhares de músicas em MP3. E o nome dos arquivos estão todos bagunçados. Além do nome da música, tem o nome do artista, o nome de quem gravou, da gravadora, enfim. E você quer que apenas o nome da música fique no nome dos arquivos. Se você não fizer um script, você vai ter que ir ali e renomear arquivo por arquivo. Imagine se você tiver uns 10 mil arquivos. Quanto tempo isso não vai levar? Então, você escreve um programa em Python que vai permitir renomear todos esses arquivos em questões de segundos. Enfim, você pode fazer scripts para automatizar tarefas que você faria manualmente. Isso nas empresas pode gerar um ganho de produtividade tremendo. E produtividade nas empresas significa mais lucro. Mais lucro significa mais oportunidades para você. Bom, agora pessoal, vamos começar a falar dos usos mais profissionais para o Python. Em terceiro lugar, está a análise de dados. Aqui nós estamos falando de profissões como engenheiro de dados, analista de dados, visualizador de dados, cientista de dados, um monte de coisa de dados. Você sabia que existem todas essas profissões? E sabia que elas estão muito em alta no mercado de trabalho? Olha, está na moda. Fica ligado. Pois é, então. O Python é a linguagem preferida desses profissionais. E olha que legal. Existem módulos para o Python com muitas coisas prontas. Com o Matchplotlib, é possível criar gráficos estáticos ou até animados. E não só isso. Esses gráficos podem ser interativos. O uso do Matchplotlib também é gratuito. Acho que está dando para entender o porquê que o Python tem se tornado tão popular. Você não acha? Seaborn é outra biblioteca muito boa para criar gráficos e animações. Na verdade, o Seaborn é criado a partir da biblioteca Matchplotlib, acrescentando ainda mais recursos. Eu não sou especialista nessas ferramentas, mas pude perceber que para usar o Seaborn é muito bom você conhecer também o Matchplotlib. O Seaborn é mais completo, porém é construído em cima do Matchplotlib. Tá bom? Fica a dica. Vamos agora falar de Machine Learning. Essa é a segunda aplicação mais importante do Python e se trata de uma tecnologia da inteligência artificial. Olha, inteligência artificial é uma tecnologia que se divide em diferentes tecnologias. Aqui, na série do Caça ao Tesouro Tecnológico, já temos um vídeo falando só de inteligência artificial. Fique ligado, hein? Machine Learning, pessoal, traduzido aqui do inglês para o português, significa aprendizado de máquina. E o que é isso? Primeiro, a máquina aqui que a gente está falando, pessoal, é o computador. Então, Machine Learning tem a ver com o aprendizado do computador. Imagine o seguinte. Temos várias fotos de bananas e também várias fotos de telhado. De todos os tipos, ângulos, cores e por aí vai. Se inserirmos as fotos de bananas, informando que são de bananas, e depois fazemos o mesmo com as fotos de telhado, então o programa de Machine Learning vai observar os padrões entre as fotos, para aprender a detectar bananas ou telhados em qualquer outra imagem. Exemplos de uso de Machine Learning existem bem próximos da gente. Programas de recomendação, usados pelo YouTube, Amazon, Netflix, usam Machine Learning, ou seja, o programa está percebendo os padrões do que você assiste e começa a sugerir conteúdo que esteja de acordo com os seus interesses. Por que todo YouTuber pede para você dar like, comentar, compartilhar, clicar no sininho e um milhão de outras coisas que ainda vêm por aí? Porque tem Machine Learning por trás, precisando dessas informações. No Python, pessoal, existe o SkyKit Learning, também gratuito, que é muito utilizado para programação de Machine Learning. E tem também o TensorFlow, que é de mais baixo nível de programação, mais complexo, porém bem menos limitado. E finalmente, em primeiro lugar, temos o Python no desenvolvimento web. Sabe os sites que você navega na internet? Aqui mesmo. O YouTube é um site, certo? Então, o Python está por trás de muitos desses sites. Falando de programação de sites, é muito importante explicar que a tecnologia dos sites é sempre dividida em duas partes. Uma das partes é a programação que funciona aí no seu computador. Essa parte é chamada de front-end, ou seja, é a programação que roda dentro do seu navegador. Olha, front é de frente. É o que está aí na sua frente. E a outra parte é o que roda nos servidores. Lá no caso do YouTube, quando você acessa youtube.com, você está indo até um grande computador chamado servidor e está solicitando coisas para ele. Esse vídeo aqui, por exemplo, está sendo enviado por um programa que faz com que tudo isso funcione. Um programa lá no servidor do YouTube. E lá tem programação que faz tudo isso funcionar. Essa parte é chamada de back-end, back de trás, ou seja, o que está atrás da internet. O Python é muito utilizado para fazer programas nos servidores da internet. Ou seja, os programas em Python são feitos para funcionar no back-end. É ele que vai interagir com os dados que estão guardados no servidor, ele vai se comunicar internamente com outros sites, processar para identificar quais são as suas preferências. E aí a gente volta a falar de machine learning como outras coisas. Falando sobre o que já existe de pronto sobre os módulos. Olha, nós temos o Flask. Menos completo e muito indicado para desenvolvimento mais simples. E tem também o Django, que é muito mais completo, mas usado em grandes desenvolvimentos. Para quem está começando a aprender Python para desenvolvimento web, é legal começar pelo Flask. Por ele ser mais simples, ele é mais fácil de aprender. E para quem for se aprofundar nisso tudo, é bacana saber até os dois. Então, comece pelo Flask e depois você vai para o Django. Ficou alguma dúvida de que Python é poderoso? E agora, pessoal, vem a surpresa que eu falei lá no começo do vídeo. O que você acha de fazer o seu primeiro programa em Python? Eu vou te ensinar a fazer um programa parecido com os primeiros programas que eu fiz na minha vida. E que me abriu muito a cabeça. Olha, fica tranquilo. É só você abrir aí uma aba, aí mesmo no seu navegador, que eu já vou te explicar tudo. Então, se você quiser, dá um pause aqui no vídeo. E olha, abre outra aba e acessa o site repli.it. Depois, você volta para esse vídeo e vai ouvindo a minha explicação. Ok? Topa? Já abriu a outra aba? Então, vamos lá agora. Aqui em cima, do lado direito, você clica em Sign Up. E aí você cria um usuário aqui para você. E é gratuito, tá? Depois que você acessar com o seu usuário, você pode clicar em New Replay. Olha, aqui em cima, do lado esquerdo. E então, você escolhe a linguagem Python. Aqui você coloca um nome. Dá um nome para o seu programa. Eu vou sugerir Olá Mundo. Isso pessoal, é uma superstição aqui no mundo dos programadores. O seu primeiro programa, numa linguagem, precisa ser um Olá Mundo. Ok? Vamos clicar em Create Replay. E olha, ele já está abrindo um ambiente completo para a gente fazer a programação. Tudo aqui dentro desse site e vai ficar gravado dentro do meu usuário. Nós vamos usar, basicamente, quatro comandos, bem básicos. O primeiro é o Input. Esse comando serve para perguntar por alguma informação para quem está usando o programa. Vamos abrir aqui um parênteses e, entre aspas, nós vamos colocar a pergunta que queremos fazer para o usuário. Ou seja, eu vou colocar aqui, qual o seu nome? Vamos rodar o nosso primeiro programa? Então, vamos clicar nesse botão Run, aqui em cima. Nessa parte preta, da direita, a gente vê a execução do nosso programa. Então, eu vou responder aqui, Flávio. Pronto. Esse foi o primeiro comando. Agora, tem um probleminha aqui, pessoal. A minha resposta com o meu nome foi perdida. Aquela informação não ficou em nenhum lugar. Ficou aqui na tela, mas se eu rodar de novo, olha só, ele se perdeu. Então, como a gente faz para não perder as respostas? Vamos agora usar o segundo comando que eu vou te ensinar em Python. Então, a gente vem aqui, antes do Input, e vamos colocar um igual. Esse igual vai guardar a resposta na memória. E, para isso, nós só precisamos dar um nome para essa posição na memória, para que a gente possa acessar depois essa informação. Você pode dar o nome que você quiser. Eu sugiro que você sempre pense em nomes que façam sentido, com o conteúdo, com a informação que você está guardando ali. Então, aqui, por exemplo, eu vou dar o nome de nome. Por quê? Porque eu estou guardando o nome da pessoa que está usando esse programa. Como a resposta será guardada na memória, então, vamos ao terceiro comando. Olha, falta só mais um depois, hein? Vamos para o terceiro. Vamos usar agora, na linha de baixo, o comando print. Print serve para mostrar alguma informação na parte que interage com o usuário do seu programa. Então, vamos colocar assim. Print, entre parênteses, nós vamos colocar o que queremos mostrar. Então, vamos colocar, entre aspas, o texto Olá. E aí, aqui, eu coloco uma vírgula para colocar outras coisas que também queremos mostrar. E o que queremos mostrar é o que está lá dentro daquela memória chamada nome. Então, vamos escrever nome. Vamos rodar e ver o que está acontecendo agora? Só dou um enter aqui e vamos colocar Flávio. Então, ele escreveu Olá, Flávio. E só para a gente completar a nossa missão de um primeiro programa, numa primeira linguagem, vamos colocar aqui embaixo também, numa outra linha, print, e vamos escrever Olá, Mundo. Dessa forma. Vamos executar. Vamos escrever o nosso nome. E lá ele escreveu Olá, Flávio e Olá, Mundo. Vamos repetir novamente o uso do input? Então, agora eu vou perguntar para a pessoa qual é a idade dela. Olha, eu coloco idade igual input e aqui eu coloco a pergunta. Qual a sua idade? Ele vai responder e aí o que a gente vai fazer? Nós queremos agora utilizar o quarto e último comando que eu queria te ensinar, para você começar a fazer aqui vários outros programas. E esse comando é o comando if. If, em inglês, pessoal, significa se. Se alguma coisa acontecer, então faça tal coisa. Esse se é uma condição. E aqui na frente nós vamos colocar qual a condição. Então, eu coloco se idade for maior do que 18 anos, então vamos fazer algo. Por exemplo, eu coloco dois pontos para dizer na linha de baixo, com alguns espacinhos, que na verdade é um tab que ele colocou sozinho. Então, com aquele tab ali, um pouquinho à direita, nós vamos colocar os comandos que queremos que sejam executados. Se a idade da pessoa for maior do que 18 anos. Então, a gente pode colocar assim. Print, você é um adulto. Se nós queremos colocar outros comandos, a gente tem sempre que ir lembrando de colocar tab. Todos alinhados. Então, eu quero colocar outro print. Muito obrigado. Agora, se eu quiser que o Python execute comandos, se aquela condição não for verdadeira, então eu utilizo aqui embaixo, junto com o comando if, certo? Lá embaixo, eu coloco o comando else. O else é um complemento do if. Else quer dizer que, se aquela condição não for verdadeira, então ele vai executar os comandos que estão dentro do else agora. Então, a gente colocou os dois pontos e vamos colocar aqui um print. Você é uma criança. E aí, aqui começa então uma interação diferente. Só que antes de rodar, só um detalhezinho que você não precisa se preocupar agora. Isso é algo que você pode aprender depois. A idade, aqui que foi digitada pela pessoa, na verdade vai ser um texto. Ela pode digitar o nome, então ela digitou 18. O Python vai entender aquilo como um texto e não como um valor 18. Então, para a gente poder comparar essa idade com o 18, o que a gente vai fazer? A gente vai converter aqui, usando esse comando int e colocando entre parênteses idade. A gente está convertendo a idade para número e agora sim estamos comparando número com número. Sempre quando a gente faz uma comparação, a gente tem que comparar coisas iguais. Então, vamos agora rodar. Olha só. Qual o seu nome? Flávio. Olá, Flávio. Qual a sua idade? Ah, é 47. Você é um adulto. Muito obrigado. O que é legal é que a gente pode colocar ifs dentro de outros ifs e não tem limite, porque o if é simplesmente um comando a mais. Olha, eu trouxe aqui um programinha já pronto, só para você ver como que ficou. Repare aqui, além de perguntar a idade, se for maior de 18 anos, ele vai falar, legal, obrigado. Você já possui habilitação? Então, se falar que sim, o que ele vai fazer? Vai pedir o número da CNH. Se eu falar que eu sou menor de 18 anos, ele vai perguntar se você já estuda. Eu falar que sim, então ele vai perguntar em qual série você estuda. Então, quando você roda um programa como esse, olha só, parece que você tem ali uma inteligência. Por exemplo, qual o seu nome? Antônio. Ah, muito bem. Qual a sua idade? Ah, é 16. Você estuda? Sim. Qual a série que você estuda? Ah, estou no décimo ano. Entendeu? Ou seja, é muito legal para você criar. E parabéns, você acabou de fazer o seu primeiro programa Impacto. Eu acho que vale um joinha aí, não vale não? Compartilha para falar para todo mundo que você agora sabe programar. Combinado? Ah, mas e o código Petrobras? Você lembrou dele? Conseguiu pegar, anotar? Olha, não esqueça, hein? Esse aqui, pessoal, é o quinto vídeo da série. Nele você encontra o quinto código Petrobras. Vai anotando aí todos os códigos que nos próximos vídeos você terá a continuação do mapa do Caça ao Tesouro e a explicação de como descriptografar esses códigos. Só lembrando que os três primeiros ganhadores do Caça ao Tesouro irão ganhar um prêmio dos sonhos. Acompanhe a série para saber mais. Obrigado pela sua participação, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!